Olá, eu sou o Júnior Gonçalves, educador cultural da Fábrica de Cultura Parque Belém e trabalho no ateliê de dança contemporânea e balé para adultos. A proposta desse vídeo é trabalharmos a criação coreográfica a partir de um jogo que eu acredito que todo mundo conheça e tenha feito pelo menos uma vez na vida. É o jogo de mímica. Todo mundo sabe como funciona. Nós podemos escolher fazer mímicas de filmes, novelas, músicas, enfim. O tema para a mímica vocês podem escolher. Mas o que a mímica tem a ver com a dança contemporânea? Durante as aulas eu acabo trazendo muitos jogos, brincadeiras para dentro do processo. E o jogo de mímica, que a princípio é muito engraçado, muito divertido e além da gente dar risada com o que a gente está fazendo, ele se transforma depois em material para a nossa criação coreográfica. Como assim? Todos esses gestos que forem feitos durante a mímica, eles serão usados depois na nossa coreografia. E a ideia é essa, brincar de mímica. Depois disso, resgatar os gestos que foram feitos, ou pelo menos alguns que foram feitos durante a mímica para que as pessoas pudessem adivinhar. E depois disso, compilar esses gestos todos numa sequência coreográfica, transformando eles em gestos dançados. Ou seja, a matéria-prima para a nossa coreografia, para a nossa dança, serão os gestos realizados no jogo de mímica. E a gente vai transformar tudo isso em dança. E no caso desse vídeo, eu vou contar com a ajuda e participação de algumas aprendizes, porque a mímica não tem como fazer sozinha. É porque vocês sabem como funciona. Uma pessoa lança o tema, a outra reproduz os gestos, e as outras tentam adivinhar. No nosso caso, nós escolhemos o tema filmes. Vocês podem fazer isso, inclusive, com as pessoas que moram contigo. Os avós, tios, pais, mãe, irmão, cachorro. Caso você esteja sozinho, sozinha, não tem com quem jogar, você pode fazer como eu fiz. uma videoconferência com as pessoas. Então, como eu estava falando para vocês, gente, a ideia é trabalhar um procedimento de criação a partir de um jogo que a gente usa em sala de aula. Por isso, temos aqui a presença das aprendizes da turma de dança contemporânea. dá um oi para o pessoal lá de casa. Oi! Seguinte, eu posso começar fazendo a mímica? Pode. Lucila, escreve para mim no chat privado o nome de um filme. Pode ser filme? Gostei. Então, a ideia é que a gente mande pelo chat privado o nome do filme. A Lucy mandou para mim para que eu possa fazer a mímica e vocês descobrirem. Então, aqui está o nome do filme. Tentando enxergar pelo negócio do celular. Nossa, eu achei que você também agora vacalhou, né? Você falou para ser um fácil. É, mas te dei para fazer a mímica, ué. Deixa eu ver esse negócio. Coreia. Dumbo. Dumbo. Elefante. Corre. Procurando Nemo. Procurando Dario. Frozen. Não me está entendendo. O pensador, o iluminado. It. Peixe. Escama. Cordo. Magro. Acabate. 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 É difícil. Disney Negro. Relâmpago Marquinhos. Oh, burro. Isso é o nome do desenho. Oh, burro. Oh, burrito. As vantagens de ser invisível. Nossa, tu dá a ver. Amei. Socorro, pera. 365 dias. Oh, palhaço. It. Exercício. É o burro. Nem sei se existe filme. Dumbo. Está voando. Voando. Nadando. Coraçãozinho. Coração do burro. Oh, coração do mal. Nadando. Sei lá, Junior. Tô morrendo. Oh, silêncio. Da noite. Risada. Silêncio. Aquele alien. É o ET. É o ET. Ou se eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho imagem. A cara deu tempo, galera. O que que é? O que que é? Hã? Era o quê? Shrek. O quê? Shrek. Nossa, nada a ver. Envolve. Nada a ver. Você fez isso daqui. De que é isso? Você está fazendo tudo. Ele estava tentando pegar a mensagem da palavra. Shrek. Assurdei todo mundo. Bom, vocês viram que eu estava fazendo burro. A Maria Fernanda descobriu o burro. Porque poderia ser outro animal. O burro. Quem que é o principal personagem daquele filme? Além de Shrek, é o burro. E quem que é essa aqui? Não. Shrek. É Shrekzinho. Eu achei que era Dumbo. Porque isso daqui parece as orelhas do Dumbo. Isso daqui é tromba. Isso aqui é o dragão. Isso aqui é o fogo. Do dragão, que é a crunch do Bumbo. Nada a ver, Jânia. Tudo a ver. Agora... O crunch é crash. Só para... A ideia é agora pegar um pouco os gestos que eu fiz, da mímica, e memorizar esses gestos. É a orelha, o ombro, o grande, o burro, o dragão, do Shrek. Eu vou mandar no chat para alguém, privado. Vou retribuir aqui a Lucila, que ela mandou. É que ele manda para todo mundo, né? Vou mandar um filme para ela. Espera aí. Deixa eu pensar no filme. Vou retribuir a gentileza, Lucila. Meu Deus do céu. Lucila. Meu Deus do céu. Vai ser retribuente. Espera aí. Eu não posso falar nada, né? Balerina, 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 balerina. Aquele lado das balerinas, que ela faz assim. Barbie e balerina, dois. Barbie e sapatilhas mágicas. Forte. Forte, pesado, forte. Forte. 50 tons de preto. Forte. Poderoso chefinho. O chefão. O peão das aventuras. Acertei? Não. O peão das aventuras. Forte. Stranger Things. Não é série. Vou dar uma dica. Pode ser. Segue a linha de desenhos. Por aí. Netman. Desenho animado? Ah, tá. Desenho animado. Tá bom. Gamble. Segamente. Forte. Ah, não. Balerina. Frozen. Cintarela. Cinco. Forte. Um. Dois. Forte. O homem formiga. Homem elástico. Elástico. Mega 23. Homem aranha. Eu sou um professor. Você é um homem. Homem é ótimo. Eu sou um professor, uma pessoa. De balé. Dançarina. Além disso. Um adjetivo. Adjetivo. Um adjetivo. É o ruído. Obrigado. Mas não é. Aqui. Homem elástico. Estica. Valente. 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 Não. Não. É que eu não fiz assim. Corrida. Corre. 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 Comerquinhos. Gente. É. Goitimão. Escritora. Corre. Conta pra nós. Lucie. É o quê? Ai, ai. Arros incríveis. Incrível. Igual. Forte. A veloce. Lá. De dar. Agora vocês fazem as associações todas, né? Sim. Agora sim. Agora tudo faz sentido. Agora. Maria França. Agora tudo faz sentido. O que eu perguntei. Eu sou. Ruivo. Professor. Eu sou. Incrível. Incrível. De todos os gestos que tu fez. Faz um compilado de alguns, pelo menos. Pra registrar pra gente aqui. Esse aqui você fez várias vezes, né? Muitas vezes. Peraí. Ai, que estranho. Já deu uma sequência coreografica. Esse faz parte, não? Eu amei isso. Eu amei isso. Eu amei isso. Eu amei isso. Eu amei. Esse faz parte do bicho. Olha, legal isso. Assim. Aqui. E... E... Esse aqui. E o de correr. Esse. Ah, esse aqui. E o de correr. Correr. E... Deixa eu deixar o negócio aqui. Diga. Tu consegue escrever no chat privado só pra Maria Fernanda? Consigo. Nossa. Tá. Eu tenho uma boneca do filme aqui do lado. Depois eu mostro. Ó. Corpo. Vestido. Calma. Princesa. Capa. Vestido. Tô olhando tudo. Coroa. Malévola. Rápida. Olha aqui minha boneca aqui. Peraí. Ô, Maria Fernanda. Faz de novo. Ah, ali ó. Que linda. Que bonitinho. Faz pra gente de novo. Vou fazer algum tempo. Ah. Ah. Já foi? Já foi? Não. Ok. Ok. Com ele, não? Ah. É assim Aí vai assim Gato Você não pode falar Deixa eu desligar esse microfone Depois você não vai ficar falando É um gato Alice no País das Maravilhas Aqui Não esconde nada A nossa dupla é muito boa, Júnior Eu esqueci de fazer os cachinhos Eu tava com a coisa do coelho Aí coelho Aonde tem um coelho? Aqui é o gato Aqui é o gato Aqui é o gato Aqui é o gato Você chutou Eu sou muito bom Muito bom Agora a ideia é a seguinte Nós conseguirmos colher Juntar material Então colhemos o material No sentido de fazer um monte de gestos E agora esses gestos Vão se transformar em uma partitura coreográfica Então nesse momento Nesse segundo momento Depois de ter feito a brincadeira toda A ideia é retomar Os gestos que cada pessoa fez E a gente vai retomar isso De forma coletiva Tá Então os meus gestos Tinha o É esse o Grandão O conhecido burrinho A asa Como que é? Qual que é a feminina de dragão? Dragoa A dragão Dragão fêmea Dragão fêmea Ótimo Tão Asa Fogo E aí tem o O O O da Lucy Qual que era a Lucy? Esse Então Tá Correndo Tá Correndo E o Tinha mais alguma coisa? Não Ele pode virar uma variação De mudança de peso Ao invés de fazer assim Pode fazer aqui assim Ah Peraí Esse é o próximo momento Já A gente O gesto O gesto No caso O gesto O gesto Quem foi? A Maria Perda Mafê Como que era Mafê O seu? Então A maior variação Para a gente falar Eu tô na faculdade De 40 e 2 anos Maria Luisa Eu Os coelhinhos Aí depois o gatinho E eu queria demonstrar a cor rosa Mas não deu para demonstrar Porque eu não sei demonstrar Aqui Cheguei O coice E virei Asa a asa Como emenda no Mesmo incrível Braço a braço Elástico Troca o peso Como se fosse a corrida Emenda na malévola Desenha os seus Chifres Transforma-se em orelhas E patas E a gente fez uma biografia Show É mais uma Shrek chegando E o coice do borrinho E A asa do dragão E o fogo Leque emendando Braço a braço E Elástico E Transfere o peso Emenda na malévola Olha a cauda Desce Desenha O chifre E Emenda Na orelha Do gato Do gato não Coelho Galíssimo Faz as maravilhas Ótimo Agora sim Para acabar Última vez Cinco Seis Sete E Algo Num capítulo No capítulo O Baixo Dez Lisboo O Dez Pronto, Maria? Deu! Lembra do combinado. Espera aí! Quebrou! Ficou toda de meia mesmo. Vou fazer um teste aqui, tá? Olá, eu sou o Júnior Gonçalves, educador cultural da Parque de Cultura Parque Belém e trabalho na ateliê de dança contemporânea e balé para adultos. E aí, eu vou fazer pausos. Eu vou depois do seu nome, e não depois de tudo. Ah, eu vou dar uma pausa com o Júnior Gonçalves. Tá. Olá, eu sou o Júnior Gonçalves. Tem que ensaiar mais isso aí. Olá, eu sou o Júnior Gonçalves. Socorro. Gente, vocês não vão fazer o mesmo. É isso. Estou, né, Júnior? Dança contemporânea e balé para adultos. Uhul! Uhul! Ah, bom! Agora sim! Transcrição e Legendas Pedro Negri